As pessoas ficaram incomodadíssimas. Eu li um comentário assim, o Léo que foi lá no Juscelino Cubicast falou que as lives ajudaram tanto ele com a depressão dele e o Defante não faz mais lives, ele não liga pra gente, coisa e tal. Sendo muito sincero contigo, cara, por que eu tô falando que é muito importante isso aqui pra mim? Por quê? No meu momento mais depressivo, Diogo, na moral mesmo, de verdade, eu já ouvi muita gente falando isso pra mim e eu sei que talvez você nem dê tanta moral pro que eu vou falar agora porque é difícil a gente sentir o que o cara tá sentindo. No meu maior ápice de depressão, mano, foram teus vídeos, cara, que me seguravam tendo crise de ansiedade, pô. Porque eu não tinha pra onde sair, não tinha quem falar, eu ficava vendo tuas lives, mano. Bravo. Várias vezes, pô. Então pra mim, tá vencendo uma etapa, que é sair de casa, aparecer publicamente de novo. E tá aqui num cara que eu admiro é do caralho, pô. Pô, que foda, moleque. Fico feliz de verdade. Caralho. O meu meio, mano, o meu meio é saúde. O meu meio é fitness. Você é totalmente contra isso, mas você não sabe o tanto que você me ajudou na minha saúde mental. É isso que eu queria te dizer, tá ligado? Pô, maneiro, moleque, maneiro. E aí eu queria falar pra você o seguinte, eu não quero ser só um streamer na minha vida, entendeu? Pô, qual o legado que eu deixei? Com 70 anos, eu olhar pra trás e falar, caralho, eu fiquei oito horas por dia de segunda a segunda na frente do computador streamando. Não é o tipo de legado que eu gostaria de deixar. Entendeu? Se eu ficar só aqui, eu vou ficar noiado, pô. Mas eu gosto de fazer. Aí, o que eu falei? Vamos fazer toda segunda. E eu consigo fazer as outras paradas que eu quero fazer. Aí, o que acontece? Eu comecei a ficar meio dodoizinho de cabeça, entendeu? Eu comecei a ficar meio dodoizinho de cabeça. Eu tava olhando pra minha agenda e ficando triste, entendeu? Tava olhando pra agenda, assim, vendo coisa pra caralho, falando, caralho, quando que vai acabar, mané? Tem muita coisa pra fazer e o caralho. Algumas pessoas pensam que quando eu não tô ao vivo, eu tô deitado, olhando pro teto, relaxado, fazendo porra nenhuma. mas não tô, pô. Aí, eu pausei tudo, falei assim, calma, preciso parar e eu preciso me reorganizar pras paradas terem uma... Tipo, pra minha vida ficar minimamente organizada, assim. Tipo, tem muita gente que caga, né? Ah, ele faz as pessoas ficarem melhor da depressão, mas e eu? Será que eu tô maneiro? Escuta essa história. É verdadeira. As pessoas iam no médico e falavam assim, eu tô muito tristinho, médico. O que eu faço? Ele vai no show do palhaço pagliate. Aí, chegou outra pessoa, eu tô tristinho aí. Vai no show do palhaço pagliate. Aí, o cara falou, eu sou o palhaço pagliate. E agora? Quem vai me alegrar? Pra onde eu vou? É uma... E se quiser saber pra onde eu vou? Pra onde tem a sol? É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Mas é isso. Agora eu acho que eu tô mais tranquilo, tô mais feliz. Vou conseguir botar em prática tudo, sem perder meus dias de ficar também olhando pro teto, que é importante pra poder criar mais merda, né? Tchau, tchau.